Brasil, um país de dimensões continentais, grande diversidade, paisagística, econômica e cultural. Um paraíso para os pescadores, com inúmeros rios, lagos e litorais repletos de peixes. Além das opções naturais para pesca, temos no país outra grande paixão. Os clubes de pesca, pesqueiros, ou populares Pesca e Pag, atraem milhares de pescadores todos os dias, e multidões todo final de semana, à procura de lazer, descanso, e à busca pelo seu troféu. Variadas estruturas e uma enorme diversidade de peixes habitam os pesqueiros brasileiros, atraindo cada vez mais novos pescadores. Mas você já parou para pensar, se existem pesqueiros, pesque e Pag, e clubes de pesca além do Brasil? Prepare-se! Você vai se surpreender! Pag! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na África, na Europa, na Ásia, América do Norte, Estados Unidos, América Central, os países aqui da América do Sul. Será que tem? A partir de hoje você vai acompanhar aqui no Fishing Tour uma série de programas sobre os melhores pesqueiros do mundo. É isso mesmo. E para começar, a gente vai mostrar um pouquinho de tudo que a gente encontrou na América do Sul, onde está o Brasil. Todos os pesqueiros da América do Sul. Na sequência vem Europa, América Central, América do Norte, Ásia, África, Oceania. Tem muito pesqueiro para você conhecer. Então fica ligadinho aí. Primeiro episódio, América do Sul. Os melhores pesqueiros do mundo. Brasil. E para começar a falar sobre a América do Sul, nada melhor do que começar pelo Brasil. Mas o nosso foco aqui não vai ser o Brasil. O Brasil, sem dúvidas, é o país que tem o maior número, a maior quantidade de pesqueiros, pesca e pagues e clubes de pesca. Sem sombra de dúvidas. Está no alto da escala. A quantidade é absurda. São mais de 800 mil nomes, né? Se a gente for citar clubes de pesca, pesca e pagues e pesqueiros. Em São Paulo, uma grande quantidade. A gente pode citar aí os mais famosos aí. Matsumura, Maeda, Tio Oscar, Euboito Pesca, Pantanosso, Aquário, Monte Negro, Mihara. Quer dizer, são centenas deles, né? Aí é um pouco mais distante para o interior, Corrego das Antas, Estela, Terra da Gente, Três Irmãos. Quer dizer, é muito pesqueiro em São Paulo. É muito. Mas deixa para lá que daqui a pouquinho a gente vai falar só do Brasil. Vamos para Goiás. Lago Verde, Recanto da Matrinchã, Engenho Velho, Oliveira, Arca Parque, Água Verde, Nadir, Esmeralda, Ponte da Pesca. Aí sobe um pouquinho o Clube Pescar, Taguatinga, Tio Chico, Pesca e Pague dos Amigos, Sem Spim. Tem dezenas e dezenas de pesqueiros em Goiás também. Ah, Minas Gerais, Fazenda Kiki, Fazenda Pacu, Fazenda Paraná, entre outros, né? Indo para o Paraná, tem lá o pesqueiro famosíssimo que é o Ishikawa. Santa Catarina tem pesqueiro, Manaus tem pesqueiro, Mato Grosso, a parte do Nordeste, Bahia, tem muito pesqueiro no Brasil. Mas o Brasil merece um programa diferenciado mais tarde. Hoje vamos continuar com a América do Sul. Argentina A Argentina é um país fascinante e cheio de características marcantes. Com uma cultura rica e diversa, a Argentina é conhecida por suas paixões, como o tango e o futebol. Sua capital, Buenos Aires, é uma cidade vibrante, com arquitetura elegante e uma vida noturna animada. Possui também algumas opções de clube de pesca, onde veremos a seguir. AgroTurismo Soft Pesqueiro no interior da Argentina com aproximadamente 10 lagos para pesca por quilo e esportiva. Lagos simples, quase sem estruturas e peixes como o Pacu e o Tilapia. Campo em Barroca O camping conta com 3 lagos para pesca, lugar bem simples, com peixes tradicionais na pescaria por quilo. Música AgroT AgroTuro AgroTuro Estacion de Piscicultura Danilo Cunrado Uma grande piscicultura também com lagos para pesca, principalmente a tilápia e o pacu. Laquerência Pesqueiro sem estrutura nos lagos, local bem simples onde se pratica a pesca por quilo, principalmente do pacu. Pesqueiro sem estrutura nos lagos. O que muitas vezes deixa o ambiente mais seguro e bonito. Pesqueiro sem estrutura nos lagos. Com sete lagos, esse pesqueiro já possui uma boa estrutura em alguns lagos para a prática da pesca por quilo, ou pesca e pague. Bolívia A Bolívia, situada no coração da América do Sul, é um país de beleza natural surpreendente. Com a majestosa Cordilheira dos Andes e o impressionante Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, a Bolívia oferece paisagens de tirar o fôlego. Contém também alguns pesqueiros interessantes. E o refúgio, la pousada del pescador. Uma pequena propriedade onde funciona uma pousada com pescaria. Lugar simples mas muito bem arrumado. No pesqueiro pratica-se a pesca principalmente do pacu e patinga. Pesque e pague que vê. Com uma boa estrutura de restaurante e lazer, o pesqueiro conta com um grande lago para pesca com espécies tradicionais da região. Pesque e pague rancho Matias O pesqueiro conta com 12 lagos, tendo como peixe principal os pacus e patingas. Oferece uma boa área de lazer e restaurante. Pesque e pague super pacu. São três lagos simples sem estruturas, apenas um bom gramado ao redor, local com muito peixe, principalmente os redondos como o pacu e a patinga. A Colômbia, localizada no extremo norte da América do Sul, é um país cheio de diversidade e encanto. Suas paisagens variam desde praias paradisíacas, até a exuberante floresta amazônica, abrigando uma grande variedade de espécies animais e vegetais. Venha conhecer e surpreender com alguns pesqueiros colombianos. Sem dúvidas, os pesqueiros da Colômbia merecem destaque. 1. Palmas do Ruitoc Guardo esse nome. Esse pesqueiro é absurdamente diferenciado. Quem eu acompanho muito os trabalhos do Palmas do Ruitoc na Colômbia, é normal você ver tambacus e tambaquis lá acima dos 30 kg. E é normal saírem os tambacus 40, 46, 44, 42, 47. É absurdo, é absurdo. Acompanhe aí, palmas do Ruitoc, Colômbia. 2. Alcaravanes Pesca e Recreacion Esse pesqueiro tem um lago em formato bem peculiar, com uma comprida ilha no meio. Este, já possui quiosques e bancos ao redor do lago. Diferentemente dos países citados anteriormente, na Colômbia já é comum a pesca esportiva. 2. Alcaravanes Pesca e Recreacion Lago de Pesca Deportiva e o Pazula Bolsa Mais um lago em formato característico com uma ilha ao meio. Local onde se pratica e pesca por quilo e a pesca esportiva de peixes como os grandes tambaquis, tambacus e pirararas. Pesqueiro muito bem frequentado pelos locais. Se você acha que no Brasil os pesqueiros são lotados. Olha só isso! Pesca Deportiva e Recreacion Lago El Rato Mais um pesqueiro colombiano com um grande lago e uma ilha ao meio. Uma estrutura simples com muitos e grandes peixes como os tambaquis, tambacus, pangas, caxaras, carpas, pirapitingas e outras espécies para pesca esportiva. Local muito frequentado pelos adeptos. Lago El Rato 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 Lago de Pesca Baru Local muito bonito com quatro grandes lagos. Nesse pesqueiro tem muitos quiosques espalhados nas margens dos lagos, os quais tem muitos e grandes peixes, principalmente na pesca esportiva como os pangacios e tambas, e pacu e patinda na pesca por quilo. Música Uma grande piscicultura com mais de 25 lagos, uma boa estrutura com piscina e lagos para pesca por quilo e esportiva. Música Pesca Deportiva La Fortuna Mais um local com mais de 20 tanques de criação e lagos para pesca. Uma simples estrutura com pequenas coberturas nos lagos, e peixes como pacu, tambaqui, tilápia, carpa colorida, entre outros. Na pesca esportiva tem grandes exemplares dos verdões. Música Pesca Deportiva Loa e Samanes Uma pequena e familiar propriedade com lagos para pesca por quilo e esportiva com matrinchãs, bons exemplares de redondos, curimbas e outras espécies. Pesca Deportiva Milago Um grande lago com muitos quiosques ao redor, na pesca esportiva encontramos a Saint Peter, tilápia, pacu, patinga, tambaqui, carpas, pangas e demais espécies. Música 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 Palmas de Ruitoc O Palmas é um grande resort de pesca. Música Possui três lagos onde se pratica pesca por quilo, mas o diferencial, além de toda a sua estrutura, é o lago esportivo, onde estão os maiores peixes redondos que já se tem notícias. Música Atualmente o recorde, uma tambatinga de aproximadamente 46 quilos, mas há relatos de peixes bem maiores nesse lago. O que chama a atenção é a quantidade de grandes tambacus e tambaquis que sai no anzol todas as semanas. Com certeza esse pesqueiro é um que merece destaque dentre os melhores pesqueiros do mundo. Se você pensa em quarentar, esse é o melhor lugar. Música 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 Pesca Deportiva Martim Pescador Um simples pesqueiro com dois lagos para pesca, principalmente com peixes redondos de pequeno e médio tamanho. Música 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 Neste lugar, são três lagos, sendo um deles uma grande represa onde se pratica a pesca por quilo e esportiva com pequenos e médios peixes. Música Centro Recreacional de Pesca Desportiva Lusitânio. Com mais de dez lagos, sendo um dos de pesca com uma boa estrutura com quiosques e bancos. Além da pesca o pesqueiro conta com um bom restaurante e grandes piscinas. Música 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 Fim que eu recuerdo. Uma simples, pequena e aconchegante propriedade, situada no pé das montanhas. Com dois lagos com pacus e tilápias para pesca. Música 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 Hotel Campestre Eudanúbio. Uma grande represa com uma ilha, com diversos e grandes quiosques ao seu redor. Local muito bonito e muito bem cuidado. Música 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 Equador O Equador, localizado na região noroeste da América do Sul, é um país que encanta com sua diversidade natural e cultural. É atravessado pela linha do Equador, que lhe confere um clima ameno durante todo o ano. A Amazônia Equatoriana oferece uma rica biodiversidade, abrigando uma variedade de espécies exóticas. Vamos conhecer um pouco de seus pesqueiros. Música Pesca desportiva San Inácio Latacunda. Uma pequena propriedade com dois lagos com cascata, chama bem a atenção sua estrutura de pedras. Por estar em uma região de temperaturas amenas, a pesca da truta tem maior destaque. Música Pesca deportiva San Inácio Latacunda. Mais uma simples propriedade equatoriana com lagos de pedra para pesca da truta. Esse tem até um lago em forma de coração. Se você já viu um pesqueiro com um lago pequeno, esse se superou. Música Pesca deportiva Vivero Los Pinos Como podemos ver a pesca da truta é comum no Equador. Neste pesqueiro temos muitos e pequenos lagos e tanques de pedra. São bem interessantes essas estruturas. Música Restaurante e pesca deportiva Reina Deus Sismo Um grande restaurante com dezenas de tanques e um lago para pesca da truta. Música Restaurante e pesca deportiva Reina Deus Sismo Pesca deportiva Capilapamba Mais um restaurante com lagos para pesca, principalmente da truta. Local muito charmoso e bem cuidado. Música Paraguai O Paraguai, localizado no coração da América do Sul, é um país com uma história fascinante e paisagens únicas. Sua capital, Assunção, é uma cidade vibrante, misturando modernidade e tradição. Suas paisagens variam desde as vastas planícies do Chaco até as exuberantes florestas tropicais do leste. E claro, contém os nossos amados pesqueiros também. Música Estacion Pesquera Eupaco Hotel e Restaurante Música Neste pesqueiro paraguaio, já podemos ver uma ótima estrutura ao redor dos lagos. Pesqueiro com diversas espécies, em especial os grandes dourados. Música Pesqueiro com diversas espécies, em especial os grandes dourados. Música Pesqueiro com diversas espécies, em especial os grandes dourados. Música Itacua Pesque Park Local muito bonito e bem cuidado. Pequenos lagos para pesca com varas de mão e equipamentos leves. Predominam as chilápias e pacus. Música Pesqueiro com diversas espécies, em especial os grandes dourados. Pesqueiro com diversas espécies, em especial os grandes dourados. Pesqueiro com diversas espécies, em especial os grandes dourados de médio porte. Grandes dourados e também peixes de couro. Música Pesqueiro com diversas espécies, em especial os grandes dourados. Pesqueiro com diversas espécies, em especial os grandes dourados. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pesca e Pague o Pacu Propriedade familiar com pequenos lagos para pesca dos pacus e tilapes Pesca e Pague Naranjito Lugar muito bonito e bem cuidado com mais de 5 lagos para pesca Pesca e Pesca e Pesca Pesca e Pesca e Pesca Como o próprio nome diz, ambiente familiar para criação de peixes e pesca Muito bonito e muito bem cuidado No próximo episódio, nossa viagem continua e dessa vez conheceremos os pesqueiros da América Central, América do Norte e África Descobriremos belos lugares Um pesqueiro à beira do vulcão E pesqueiros com verdadeiros troféus em suas águas No próximo, Pesqueiros do Mundo Com um Fishing Tour E aí 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 E aí